Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje aqui comigo André Afonso Monteiro, à minha direita, Nádia do Couto do Vale, Denise Lima, que é a minha esquerda, e o nosso queridíssimo Marcos de Mário. Na operação nós temos o nosso grande Michel e na produção de mídia, aquele que sempre está levando aos nossos ouvintes uma melhor qualidade nas nossas transmissões, o nosso querido Caio. E no telefone a nossa também muito querida Leila. Amigo ouvinte, hoje, dia 23 de novembro, é uma data de uma importância para o movimento espírita. É a data do nascimento de Amélie Boudet, a senhora Kardec. E a Rádio Rio de Janeiro sempre atenta a essas datas e, como sempre, buscando trazer para o nosso ouvinte informações relevantes, traz no programa de hoje o tema Mulher. Qual o papel da mulher para o espiritismo e para a mediunidade? E para basear o nosso assunto de hoje, para essa apresentação, nós trazemos o livro No Invisível, de Leão Adéni, capítulo número 7, O Espiritismo à Mulher. Nós vamos ler aqui alguns trechos, porque é um capítulo grande, mas procurando trazer as principais ideias e basear aqui o nosso programa. Diz assim Leão Adéni, Encontramos excelentes médiuns nos dois sexos. Todavia, é a mulher que parecem outorgadas as mais belas faculdades psíquicas. Daí o grande papel que lhe cabe na difusão do novo espiritualismo. Apesar das imperfeições inerentes a todo ser humano, a mulher, para quem a estuda imparcialmente, só pode ser um assunto de espanto e, às vezes, de admiração. Uma vez mais, a mulher se revela no seu papel sublime de mediadora. Mediadora ela o é em toda a natureza. Dela vem a vida. Ela é a própria fonte, o regenerador da raça humana, que não subsiste e não se renova, senão, através de seu amor e de seus ternos cuidados. Mediadora a mulher o é também no domínio das crenças. Ela sempre serviu de intermediário entre a nova fé, que soube, e é a fé antiga, que declina e se empobrece. Este foi seu papel no passado, nos primeiros tempos do cristianismo. É ainda o seu papel do presente. É a mulher que, desde o berço, forma a alma das gerações. Foi ela quem fez esses heróis, esses poetas, esses artistas, cujas ações, cujas obras, irradiam através dos séculos. Até sete anos, a criança permanece no genisseu, sob a direção da mãe. Porém, para cumprir essa missão sagrada da educação, era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino, o conhecimento da lei e das preexistências e das reencarnações. Pois é apenas essa lei da vinda do ser que vai eclodir sobre a asa maternal seu sentido tão comovente e tão belo. Sobre esse ponto, como sobre tantos outros, a tradição e os espíritos judaicos predominaram na igreja sobre as visões do Cristo, que sempre foi benevolente, socorredor, afetuoso para com a mulher. Em todas as circunstâncias, ele a cobre com sua proteção, dirige-lhe suas mais tocantes parábolas, estende-lhe a mão, mesmo quando está desonrada, mesmo quando ela está caída. As mulheres também reconhecidas formam-lhe uma espécie de cortejo, várias o acompanharão até a morte. Então, amigo ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro, através do programa Debate na Rio, traz essa significativa passagem aqui do livro Leão Deni, mais trechos nós leremos durante o programa. E, para sua palavra inicial, sua primeira participação, Nádia do Couto do Vale. Nádia, qual o papel e a importância da mulher para o espiritismo e para a mediunidade? O dia de hoje é um dia especial e deve, devia ser mais especial para o movimento espírita, do que, porque ele é importante, só que o movimento espírita não o celebra devidamente. E eu quero parabenizar a produção do programa por lembrar a Amélie Gabrielle Boudet, de a senhora Rivail, a senhora Kardec e a viúva Kardec. Um exemplo exponencial dessas virtudes que estão colocadas aí por Leão Deni, esse amigo não só da doutrina espírita, mas de Kardec e de Amélie, certamente, uma figura a qual o espiritismo, a expansão e a manutenção da pureza doutrinária do espiritismo devem muitíssimo. Não fosse pela garra de Amélie Boudet, aquela senhora bem pequenininha, um pouco rechonchudinha, que nós conhecemos com aquele chapéuzinho, é uma vontade, é um espírito forte. Com mais de 70 anos, quando ela enviou o vô, ela tomou a bandeira do seu amado esposo e seguiu, enfrentou o processo contra os espíritas, nós todos sabemos, ela fez um inventário e colocou à disposição de todo o movimento espírita as obras que estavam na sua casa, sob os cuidados de Kardec. Ela criou a caixa do espiritismo, ela criou uma comissão para gerenciar as obras, porque ela foi, por natural, não é isso? Herdeira natural de Rivaio Kardec. Então, esta mulher, que já tinha vindo de uma família muito bem posta, não só social, mas economicamente também, ela poderia, com mais de 70 anos, quando enviou o vô, voltar ao cenário doméstico e reassumir, agora já com uma certa tranquilidade, inclusive material, mas ela não fez isso, porque vivia aquela chama maravilhosa de, certamente, um compromisso assumido no plano espiritual com aquele espírito sobre cujos ombros repousou a maior responsabilidade, porque Jesus disse, eu vos enviarei, rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. Então, não se tem notícia, pelo menos eu não consigo encontrar na história, uma outra responsabilidade desse tamanho que tenha repousado sobre os humanos ombros que não os de Rivaio Kardec, que, evidentemente, deu conta da sua tarefa com absoluto brilhantismo. E Amélie Boudet esteve ao seu lado todo o tempo, dando a ele não só a infraestrutura doméstica de que ele precisava, como deu exemplos, porque quando ele trazia as crianças para a sua casa, as crianças que nós hoje chamamos em situação de rua, e ele dava aulas gratuitas, dada a sua imensa cultura, sólida cultura, eles os recebiam em casa e Amélie fazia lanche para as crianças e oferecia enquanto elas recebiam aulas deste espírito tão alto e tão nobre. Há muitas outras coisas que nós devemos dizer, mas agora sinto que preciso parar, mas, ouvinte, eu me declaro assim que calo constrangida, porque eu queria falar mais de Amélie Boudet, mas daqui a pouco nós continuamos para dar um beijo nesse coração maravilhoso de mulher que honra a condição feminina na Terra. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, ligue e participe, a Leila vai atendê-los pelo telefone 3386-1400, também pelo nosso WhatsApp você pode participar, 984-86-7633, o amigo ouvinte, internauta, também pode participar pelo nosso site, nos ouvir ao vivo e assistir também, www.radiorio-de-janeiro.am.br e também pelo nosso Facebook. Siga a Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook, você também vai poder nos assistir ao vivo, vai poder compartilhar os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, convidar os seus amigos também para seguir a rádio, enfim, utilizar essa ferramenta de uma maneira produtiva para ajudar a divulgar o movimento espírita para aqueles que você conhece. E agora, para a sua primeira participação, hoje nós vamos deixar sempre as mulheres numa ordem preferencial, tendo em vista a motivação do nosso programa de hoje de enaltecer a participação e o papel importantíssimo da mulher no movimento espírita. Denise Lima. Olha, Nadia, eu vou compartilhar com você essa admiração, porque realmente foi uma criatura que acima de tudo nos ensinou a compartilhar e não havia nenhuma competição entre ela e o nosso Kardec. E se hoje nós temos diversas obras, a continuidade da nossa doutrina se dá, graças a esse espírito também, que de certa forma se abnegou, mas com o objetivo principal, que era a divulgação da nossa doutrina. Agora, quanto à participação das mulheres no movimento espírita, é tão gratificante, todas que nós temos, Ivone Pereira, as irmãs Foxy, a gente hoje tem muita coisa para falar. As médiuns, desculpe te interromper, querida, as médiuns que colaboraram com Kardec, ainda que de... anonimamente, mas todas elas, algumas mocinhas, muito mocinhas, estão também nesse panteão. Vamos chamar de panteão, já que hoje eles estão aqui falando tudo, que nós achamos que somos primeiras. Hoje ficaria nos calados. Daqui a pouco nós vamos dar... Porque temos que explicá-lo quando eles reencarnarem, se merecerem. Marcos, seja... Denise, pode continuar, por gentileza. O Marcos já ficou vermelho, ouvinte. Não, não vou me estender, vou passar a palavra, vou devolver a palavra, mas temos muito o que falar. Marcos, seja sucinto, por gentileza. Está certo. Mas olha, está sendo lembrado aqui, tanto pela Nádia, como pela Denise, de grandes figuras femininas dentro do movimento espírita, a iniciar pela nossa Amélie Baudet. Lembrando que, aliás, nós temos um lançamento relativamente recente de uma biografia sobre a Amélie Baudet que nós não tínhamos, que é o trabalho do Adriano Calzone, que fez uma pesquisa belíssima sobre a vida da nossa Amélie Baudet. Nádia lembrou muito bem, eu também estava aqui lembrando. Deixa eu pegar uma carona aí? Sim. O programa hoje é nosso, hein, Denise? É, é. Não, é só para dizer que o Adriano Calzone gravou uma belíssima entrevista para o Novos Rumos sobre esse livro que ele escreveu. foi ao ar em janeiro, mas nós vamos reprisar hoje em homenagem à Amélie Baudet o programa Novos Rumos, aproveitando aqui. É isso. Hoje, às 16 horas, reprise do Novos Rumos sobre o livro do Adriano Calzone, que é um grande pesquisador, especialista no espiritismo pós-Kardec. Então, Novos Rumos hoje sobre a Amélie Baudet. A que horas? Desculpe, Marcos, 16 horas. Ah, isso aí. E a Nádia também lembrou aqui, eu também estava lembrando em pensamento, das médiuns que trabalharam com Kardec, todas, todas, moças, adolescentes, adolescentes, todas elas, portanto, mulheres. Entre médiuns, nós podemos citar Eusapia Paladino, por exemplo, a Florence Cooke, enfim, tantas outras. Aqui no Brasil, tem a Ivone Pereira, Ana Prado, Zilda Gama, enfim, nós íons aqui, a Irmãs, enfim, as mulheres médiuns do movimento espírita, muito, muito importantes, sem nenhuma dúvida. Nós homens, que precisamos, eu concordo com você, Nádia, nós precisamos exaltar a Amélie Baudet, essa é uma data que o movimento espírita não pode realmente esquecer. Existe, uma homenagem aqui, outra ali, mas de uma forma muito tímida, muito pouco em relação ao que fazemos a Kardec, propriamente dito. E eu estava aqui lembrando antes do programa que a Amélie Baudet não era simplesmente a grande mulher por detrás de um grande homem. Ela foi a revisora dos textos, discutia os textos com Kardec, ajudou a classificar todas aquelas mensagens pelos temas, as correspondências, e após a desencarnação do nosso codificador, ela deu a continuidade a todo o trabalho. E como você bem lembrou, Nádia, e é ela que já tinha a idade mais avançada, mas ela não se entregou, muito pelo contrário, mostrou o valor que ela tinha para continuar a coordenar o movimento espírita francês e internacional, já que da França, é que saía para o mundo. Então, nós precisamos realmente entender que, como está lá no livro dos Espíritos, que os direitos entre homens e mulheres são iguais. Podemos ter diferença nas funções, que é da natureza nossa, divina, mas os direitos são iguais. Então, a Amélie Baudet tem todo o direito de receber todas as homenagens que nós fazemos também a Allan Kardec. Posso falar mais um pouquinho? É sobre a Amélie, viu? A vontade. Pois é, é porque nós também estamos acostumados a pensar o Kardec como uma figura exponencial, evidentemente, mas atrás dele, você lembrou muito bem que não é uma mulher, uma grande mulher, atrás, né? Isso. Mas essa mulher que viveu uma espécie de gloriosa humildade para deixar que seu esposo e seu codificador pudesse brilhar ou pudesse ser apresentado e guardar-se na justa posição em que ele devia estar e está atualmente, inclusive, perante o mundo. Ainda não o suficientemente, mas ainda está. Então, essa gloriosa humildade de ela se deixar quase que apagar, aparece agora essa luz dessa mulher, desse espírito, que certamente combinou em planejamento pré-natal com o espírito Rivaio Kardec fazendo, então, um casamento missionário, porque nós podemos classificar como um casamento missionário, porque não só ele cuidou disso, mas ela deu continuidade e o movimento espírita deveria refletir a respeito da contribuição inestimável para resguardar, a palavra é resguardar corajosissimamente os valores e a inteireza doutrinária do espiritismo. E, às vezes, nós pensamos que ela ficou assim quase que só como uma esposa dedicada, uma dona de casa que o foi, mas ela também foi uma intelectual, ela tem livros publicados sobre poesias, ela tem livros sobre desenho, ela foi professora também, então, são os valores, as virtudes desse espírito que, encarnado como Amélie Gabriel Boudet, ficam essas virtudes um pouco embaçadas e nós deveríamos usar essas oportunidades em janeiro temos outra data dela para aproveitarmos e fazermos realçar com justiça o que esse espírito representa para o movimento espírita. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, você pode ligar e participar pelo nosso telefone 3386-1400, também pelo nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem 984-86-7633, também através do nosso site www.radiorio-de-janeiro.am.br e também pelo nosso Facebook, você pode colocar, digitar a sua mensagem e interagir ao vivo conosco. O Leão Deni, aqui em um livro No Invisível, que é uma publicação do Centro Espírita Leão Deni, essa tradução, ele continua no seu texto, dizendo o seguinte, o espiritualismo moderno, através de suas práticas e suas doutrinas, todas de ideal, de amor, de equilíbrio, julga de outra forma a questão e a resolve sem esforço e sem alarde. Ele devolve à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, mostrando-lhe o papel sublime que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Ele faz mais, ela se torna através dele a mediadora predestinada, o traço de união que liga as sociedades terrenas às do espaço. Marcos, a Nádia já colocou muito bem, a Denise também, muitas vezes a gente faz uma classificação ou uma colocação é que a Amélie teve um papel de vanguarda e na verdade não foi isso. Ela teve um papel importantíssimo no desenvolvimento na ajuda de Allan Kardec na própria divulgação da doutrina espírita. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, a ajuda e o papel importante que ela teve nesse auxílio junto a Allan Kardec para que o movimento e a divulgação dos próprios livros, das mensagens, tivessem o... conseguisse atingir o seu ideal. É, para nós refletirmos com mais profundidade sobre isso, vamos recordar aqui a data de desencarnação de Allan Kardec quando o nosso codificador e a nossa querida Amélie Boudet estavam se preparando para mudar de residência e a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e estava marcado para o dia seguinte a inauguração da primeira livraria espírita pública do mundo, que dizia inaugurar. Mas Kardec desencarnou naquele dia lá no final de março. Pois bem, claro, tem que se fazer o velório, cumprir, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que é preciso ser feito e aí ficou aquela dúvida no ar em todos os companheiros. E aí, o que nós fazemos amanhã? Porque amanhã ia inaugurar a nova sede e a livraria. É melhor cancelar, né? Porque, hoje Kardec acaba de desencarnar, hoje é o velório e amanhã vai ter que ser um enterro. E chegaram a ela, Amélie Baudet. Bom, que decisão nós vamos tomar? Todos, então era uma unanimidade, adiar, adiar tudo. Ela, porém, disse assim, olha, a melhor homenagem que nós podemos fazer a ele e eu tenho certeza que é o que ele também faria, nós inaugurarmos, sim, a livraria acerta o direitinho. Nós vamos fazer o seguinte, hoje é o velório, durante a noite, então amanhã de manhã nós vamos lá para a nova sede, faremos o ato inaugural da livraria, faremos uma presta do direitinho e na sequência vamos fechar, voltar para o velório, porque aí nós vamos sair para o enterro do corpo. Porque eu tenho certeza que em espírito ele estará nos acompanhando e ficará muito feliz. Então, para nós percebermos o valor e a coragem dessa mulher que não titubeou e que pós-enterro tocou tudo para frente. Então, realmente, ela era uma pessoa muito valorosa, ela não era simplesmente a mulher que revisou os textos de Kardec. Não foi só isso. E não era uma simples revisora, porque fica muito claro agora nas pesquisas mais recentes que ela discutia os textos também com ele, ela era médium, coisa que poucas pessoas sabem disso. Então, realmente, houve todo um planejamento que antecedeu a vinda dos dois, não é apenas de Kardec. Eles não se encontraram lá, eu vou precisar de uma mulher que me apoie, você aceita? Muito mais do que isso. Dois espíritos superiores que se encontraram para cumprir os designios divinos dentro da obra de Jesus, o nosso governador planetário. Então, realmente, a Mili Boudet é uma figura exponencial, sim, dentro do movimento espírita e para a humanidade. aqui pelo nosso Facebook, Moisés Santos, que é debatedor e que hoje ele gentilmente cedeu o lugar dele aqui na mesa para Denise. Então, nós fizemos essa solicitação porque a gente queria uma mesa aqui só de mulheres hoje, mas infelizmente não foi possível. Também aqui pelo nosso, ele diz, eu amo este programa, a mulher é um espírito imortal, semelhante a qualquer espírito também reencarnado como homem. Somos todos iguais perante o Pai Celestial. Grande abraço para Denise, Mário e Nádia. Então, amigo ouvinte, nós faremos um pequeno intervalo e retornaremos para dar prosseguimento ao programa Debate na Rio com esta singela homenagem ao papel da mulher no Espiritismo. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao próximo que será realizado no mês de abril no Metropolitano na Barra da Tijuca. Tema Depressão e Suicídio como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br Facebook Map Oficial nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas. E informações Facebook Map Oficial e-mail contato arroba map.org.br Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 www.radiorriodejanero.com.br www.radiorriodejanero.com.br Persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal, romana e japonesa. Se o projeto pede divisórias, portas, pisos, box e forração, contrate também Persianas Piauí. Atendimento VIP, consultores especializados, instalação grátis e facilidade no pagamento. Persianas Piauí há 37 anos no mercado de decoração e interiores. Peça agora seu orçamento. persianaspiauí.com.br ou ligue 2593-3534 2593-3534 Persianas Piauí A Arte de Bem Servir Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem mais de dois mil cursos de nível médio e superior em todo o país. E o Ministério da Educação já investiu 2,16 bilhões nestes institutos em 2017. Com isso, 326 obras foram concluídas. Capacitação de professores e novos polos de inovação estão entre os benefícios. Fique atento ao prazo de inscrição dos cursos nos institutos federais do seu estado. Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Querido ouvinte, esta é a oportunidade para ajudar a Casa de Francisco Acolhimento que recebe do Inca doentes terminais oferecendo-lhes morte digna e afeta aos abandonados na dor. No dia 26 de novembro às 2 da tarde participe de evento beneficente que vai ajudar a instituição a pagar 13º salário de seus funcionários e férias. Vai ser no Teatro da Câmara na Cidade das Artes ao lado do Terminal Alvorada. O jornalista André Trigueiro fará a palestra com o tema O Amor em Tempos de Transição Planetária. Logo depois cine debate com o filme Deixe-me Viver. Informações e vendas antecipadas 3209-1811 no site da instituição casadefrancisco.com.br Livraria Espírita Joana de Ângeles Rua do Catete 347 Loja 11 Largo do Machado Ajude! Esta causa também é nossa. Sua presença fará toda a diferença. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Hoje aqui com o tema sobre o papel da mulher a importância do papel da mulher no movimento espírita na mediunidade tendo como base o livro No Invisível de Léon Denis capítulo número 7 com o título O Espiritismo e a Mulher Eu vou ler mais um trecho aqui que Léon Denis começa a discorrer agora sobre a sensibilidade da mulher e esse papel dela no desenvolvimento mediúnico diz Léon Denis A grande sensibilidade da mulher fez dela uma médium por excelência capaz de exprimir de traduzir os pensamentos as emoções os sofrimentos das almas os divinos ensinamentos dos espíritos celestes Na aplicação de suas faculdades ela encontra alegrias profundas uma fonte viva de consolações O lado religioso do espiritismo a atrai e satisfaz as aspirações de seu coração suas necessidades de ternura que se estendem para além do túmulo sobre os seres desaparecidos Daí a necessidade de desenvolver na mulher ao mesmo tempo que seus poderes intuitivos suas admiráveis qualidades morais o esquecimento de si mesma a alegria do sacrifício numa palavra o sentimento dos deveres e das responsabilidades atribuídas a sua missão mediadora Eu queria que a Denise comentasse um pouco esse trecho que a gente acabou de ler aqui do livro de Leão Deni Leão Deni Leão Deni fala dessa grande sensibilidade a isso nos cabe nós mulheres o quanto nós percebemos o desenvolvimento do olhar o desenvolvimento de sentir melhor o outro e voltando a Amelie Boudet uma das coisas que nós estávamos comentando aqui era o seu foco qual é o meu papel mediante a sociedade nós vemos que na casa espírita tem um número muito maior de mulheres do que de homens independente da posição que ela se vê na sociedade mas esse olhar essa sensibilidade que nós temos condições de desenvolver isso é inerente alguns homens até nós percebemos mas essa sensibilidade só nós mulheres e aí vimos até no caso da maternidade mas eu estou falando da maternidade apenas para ilustrar essa sensibilidade que a mulher tem de saber quando uma criança chora o porquê dela está chorando é porque ela aguça esse sexto sentido para traduzir uma comunicação não falada não verbal e isso acaba ajudando até na questão mediúnica essa sensibilidade que é propícia e é essencial para o desenvolvimento mediúnico com certeza eu vejo isso até lá em casa com meu filho a minha esposa ela tem uma uma atenção e uma sensibilidade de saber ali de entrar em relação com ele que eu não tenho ela capta coisas que eu não consigo captar aliás você sabe que uma vez um amigo meu neonatalista um médico ele me disse que pode estar um monte de crianças muitos muitos bebês todos eles chorando e a mãe de um diz assim o meu filho está chorando ela identifica no meio de um concerto de choros de bebês que o dela está chorando então essa acuidade que tem a mulher particularmente no campo da maternidade mas isso é porque ela vem instrumentalizada pelos mecanismos próprios da encarnação o que dá a ela essa capacidade a que você se refere o Denise e que você confessou em relação a sua mulher um abraço para ela então também para a sua que é mãe dos seus filhos então é porque a maternidade não é só biológica então existe a maternidade para os fenômenos maravilhosos da adoção e também da maternidade social porque as mulheres professoras por exemplo são aspas mães sociais então são esses mecanismos que são engendrados pela tecidura do planejamento divino para as criaturas aqui os espíritos encarnados femininamente poderem desenvolver esses papéis enquanto homens também desenvolvem os seus próprios não é e também muitos homens revelam essas conquistas que atingiram quando estiveram encarnados femininamente não é isso então as vezes nós vemos também homens que tem essa delicadeza essa captação do filho da criança não só do filho biológico mas da criança de um modo geral não é isso tanto que hoje já ficou na moda saiu aquela história de pãe que nós hoje que é o pai e a mãe juntos mas nós hoje estudamos isso inclusive na universidade como paternagem e maternagem porque muitos homens hoje estão funcionando como as mães ou seja eles estão desempenhando e de um modo geral magnificamente eles estão desempenhando as funções anteriormente tidas como exclusivas da condição feminina biológica Marcos você quer comentar alguma coisa? não pode aqui pelo nosso whatsapp Leontina de Inhauma boa tarde estou juntinha com vocês na rádio também Odete de Petrópolis Amara de Nova York boa tarde a todos estou na escuta e gostaria de agradecer sempre a rádio Rio de Janeiro por ajudar tanto a mim e a muitas pessoas para mim é um centro espírita online hoje ela diz que hoje é dia de ação de graças a quem thanksgiving thanksgiving muito obrigado Nádia gostou leva para você por isso obrigado a sempre a todos Mara de Nova York e aqui pelo nosso facebook a Maria Viviane boa tarde a todos estou sempre ligada Marta Weller abraço a todos Maria Dalva ligadinha aqui de Aquários Cabo Frio Denise Batista adoro beijos a todos da mesa Daniele de Valência Espanha então a gente tem gente de Nova York ouvintes de Nova York Cabo Frio Espanha é a Rádio Rio de Janeiro chegando para todos os locais do mundo Jorge Cláudia Portugal Jorge Luiz do Carmo dizendo aqui inclusive as reprises sexta-feira às quatro horas sábado às duas horas e a qualquer momento pelo site oficial no Youtube Daniele Batista Nádia é mestra concordamos Daniele beijo Daniele aliás aqui estou cercado de mestre o Marcos a Denise a Nádia Méria Falcão estou em Recife ouvindo vocês Sueli Batista São João de Miriti Sander excelente programa justa homenagem a Madame Kardec Rose Martins também lá de Maricá assistindo aqui engraçado que essa casa espírita irmãos átimos irmão átimos lá de Maricá é uma casa que 90% do corpo mediúnico é feminino feminino Luiz e Colones já curti compartilhei convidei amigos amo aprender com os programas da Rádio Rio de Janeiro Maria Viviane acompanhando abraços a todos Leonel Emerick também um grande amigo Fernanda Maia Luciana Rodrigues aqui a Rose adorando o tema falar sobre o papel da mulher é muito importante Moisés parabéns André Monteiro Moisés que nosso debatedor aqui também que hoje cedeu seu lugar para Denise pela iniciativa de homenagem à mulher espírita Fernanda Maia surpresa e feliz Luiz Felipe Coelho obrigado boa tarde pelo convite meu amigo irmão André estou assistindo aqui de Piratininga abraços fraternos a mesa hoje está espetacular parabéns Bajão André estou adorando Reginaldo Barros abraços abraços a todos ele diz que é difícil ouvir durante o dia mas ele consegue ouvir à noite porque ele deve ter trabalho e aí pelos aplicativos aqui é a Rádio Rio de Janeiro tentando estar sempre à disposição aqui com os programas com o seu conteúdo para que todos possam ouvir não sempre ao vivo mas quando tiver disponibilidade a Neide Campos ouvir a palavra sensata em simples do Marcos de Mário é sempre uma satisfação nada disso eu que agradeço um grande abraço a você da Isiana Silva uma ótima tarde para todos já está começando muito bem com esta alegria e tanta energia boa transmitida através desse tema Carmen Lúcia ela cita aqui várias personagens Joana de Ângeles Dona Ivone Pereira Sheila Meimei Nádia do Couto Vale Amelie Boudet Irmã Dulces Maria de Nazaré e tantas outras que nos são caras com as suas contribuições um beijo para você mas cuidado com exagera bem justo Denise Andrade maravilhosos Cláudia Tostes está assistindo Karen Araújo enfim várias participações aqui a gente não vai conseguir ler todas mas Marcos além do papel no espiritismo no próprio evangelho de Jesus a mulher ela sempre deu grandes exemplos ali nós podemos citar vários aqui o óbulo da viúva a mulher adulta Joana de Cusa a mulher samaritana enfim várias passagens que Jesus aproveita Maria de Magdala também talvez um dos mais importantes exemplos queria que você comentasse também depois a Nádia e a Denise essas passagens em que é retratada o exemplo da mulher perante o evangelho isso é muito importante porque à época o judaísmo não via na mulher nenhum papel social relevante a mulher judaica tinha pouquíssimos direitos na época e Jesus quando esteve entre nós ele veio mostrar que as relações de ordem de ordem familiar e as relações de ordem social elas tem que ser acima de tudo relações de ordem moral então ele veio também dentro da sua missão com essa incumbência de exaltar a mulher e mostrar aos homens da época não apenas os judeus mas os romanos também e outros que a mulher tem sim os mesmos direitos para escândalo deles à época tanto que todas as mulheres que acabaram de ser citadas que são as mulheres do evangelho em todos os atendimentos discípulos fariseus e outros se escandalizaram que onde já se viu isso né tá ali tete a tete com uma mulher conversando exaltando curando e assim por diante porque o preconceito à época era muito forte mas muito forte mesmo e jesus veio para quebrar os paradigmas e para mostrar olha todos nós somos filhos de deus todos nós somos almas imortais espíritos o fato de estar mulher nessa encarnação e homem não significa praticamente nada por isso que ele vem colocando a deus quando põe o sol lá em cima é para todo mundo não faz decisão quando ele dá a chuva é para todo mundo então a mulher tem também os seus direitos quando ele se hospedava por exemplo na casa das irmãs Marta, Maria e Lázaro e ele fazia questão de que as duas estivessem ali também no convívio muitos discípulos se escandalizavam porque ele ainda permitia que as mulheres se acercassem dele sentassem junto dele o preconceito era tão grande que lá no poço de Jacó ele dirige a palavra a mulher a própria mulher se escandaliza e quer se afastar o preconceito dela era em duas vertentes por ser mulher e por ser de Samaria exatamente e como ele era um judeu Jesus era um judeu como um homem vai dirigir a palavra a uma mulher que está desacompanhada para nós nós percebemos a situação de época mas Jesus veio mostrar que não podia ser isso embora depois na continuidade do cristianismo isso não tenha sido tão bem entendido quanto deveria ser mas se nós olharmos por exemplo os santos da igreja católica nós vamos perceber que sim existem muitos homens mas as mulheres são em grande número talvez até maior do que os homens aliás se nós pegarmos o livro do Clóvis Tavares o Mediunidade dos Santos que aliás é um livro maravilhoso nós vamos ver isso essas mulheres chamadas santas todas elas médiuns excepcionais e que realmente marcaram a cristandade e a própria humanidade então Jesus veio fazer isso ele veio igualar os direitos e mostrar que nós não temos que ter nenhum tipo de preconceito ou discriminação em relação às mulheres e para deixar isso muito claro no famoso ato da ressurreição para quem que ele se apresenta para as mulheres Denise olha o Marcos de Mário fala que a gente dá uma viagem mas quando ele falou a parte de Marta uma boa viagem nossa nós vamos lá no ano passado e ficamos vivenciando a situação mas quando ele falou de Marta e Maria aí você vê que naquele momento quando Jesus fala Marta Maria ficou com a melhor parte do ensinamento e hoje em dia nós temos tantos mestres ao nosso redor nos passando tantas informações e a dificuldade que temos em introjetar esses ensinamentos e quando o nosso mestre Jesus vem se indiferenciar se é homem ou mulher que até no pedaço que ele fala na parte que ele fala da mulher adúltera quem não tiver pecado que taque a pedra você vê que o tempo todo tem uma proteção mas um ensinamento moral para que nós possamos enxergar todas as vezes que estivermos alimentando os nossos preconceitos que foi um espírito Jesus foi um espírito que veio nos trazer o que? esse amar um ao outro sem essa roupagem de ser ou homem ou uma mulher então assim realmente a postura das mulheres naquela época então foi fundamental para que ele mostrasse essa situação já que se tratava de uma sociedade muito machista tudo tinha que ser para com os homens e até hoje as mulheres imperam nos movimentos de entender um pouco mais do que Jesus traz Nádia pois é aqui já começando essa viagem que o Marcos começou Denise continuou mas só pegando aí um pouquinho esse fio nós lemos no evangelho quando começa o evangelho a árvore genealógica de Jesus é toda pela linha masculina a linhagem é masculina e as mulheres são referidas como mulher de fulano ou mãe de fulano sempre de um homem então esse posicionamento que revela um certo machismo não é isso? está posto já no evangelho mas como uma resultante de fatores mesológicos culturais etc mas nessa época a palavra da mulher não tinha nenhum valor em juízo a mulher não podia depor em juízo porque não valia de nada a palavra dela o que era uma nulificação uma coisificação da figura feminina não é isso? porque não valer nada é nulificar a criatura como pessoa como cidadão etc ou como cidadã no caso há também aí quando vocês referiram os encontros de Jesus quando aquele encontro delicadíssimo transcendentalíssimo de Jesus que recebeu Maria de Magdala na casa de Pedro depois que ela atravessou chorando naquele barco assim pelo lago para chegar à casa de Pedro Pedro ficou tão assim desconfortável que ele passava de um lado para outro e olhava para a sala onde eles estavam reunidos quase que não acreditando naquilo que estava ali acontecendo e para nós vermos que o próprio Cristo que não fez nenhuma distinção entre os espíritos encarnados feminina ou masculinamente nós vamos lembrar o caso de Joana Dark não é isso? sim que é sabidamente a reencarnação de Judas que é o mesmo espírito que amava já amava Jesus a época da traição só que ele foi enganado ele foi seduzido pelas próprias paixões pelas próprias crenças e ele não queria aquilo que acontecesse tanto que ele acabou no gesto desesperado tal foi a dor de ver o mestre que ele amava naquela circunstância dolorosa e se ele fosse traidor ele jamais cometeria o ato de suicídio porque ele teria feito aquilo conscientemente o que a gente diz de caso pensado mas não foi ele pensou outra coisa ele queria dividir a digamos a governança espiritual da governança política da época então essa é uma outra situação e nós temos Joana d'Arc uma figura feminina mas sabendo que era o coroamento de uma longa trilha de encarnações expiatórias desse espírito e que é hoje o espírito padroeiro da França e que teve o passado que nós conhecemos como homem e como mulher o que mais uma vez vem reforçar todas as lições de Jesus no sentido de que somos iguais sabe por quê porque nós somos o espírito e não importa se nós estamos hoje mulheres ou hoje homens nós precisamos trabalhar as virtudes que essas essas posições oferecem ao espírito para incorporar essas virtudes mesmo né e para quem quiser se aprofundar sobre a trajetória de Maria de Magdala há um capítulo em um livro Boa Nova psicografia de Francisco Xavier publicado pela Federação Espírita Brasileira editado pelo Humberto de Campos em que ele vai narrar a trajetória dela após a desencarnação de Jesus em que ela sofre todo esse preconceito porque naquele tempo enquanto Jesus estava encarnado ela tinha a proteção de Jesus mas quando Jesus retorna a pátria espiritual ninguém queria ficar perto de Maria de Magdala porque a mulher não podia ficar sozinha a mulher existia socialmente se é que se pode chamar de existência social a referência a uma figura masculina então se a figura masculina no caso não estava mais presente e o passado dela também isso era uma questão de desprezo da figura feminina e ela tem um encontro com Jesus e Jesus diz para ela Maria ame e ela vai ali dedicar toda uma vida toda uma trajetória de amor e quando desencarna é recebida pelo próprio mestre Jesus aqui pelo nosso telefone a News de Sulacap estou muito feliz em ouvir tudo isso sobre Amélie Boudet um grande exemplo para todas as mulheres mas gostaria de saber por que nas casas espíritas não é falado sobre ela Amélie nós realmente não sabemos não temos essa resposta porque depende de cada cada situação mas nos parece que falta também um conhecimento sobre a trajetória dela sobre a vida dela para você poder divulgar isso e é o que a rádio está fazendo incentivando as pessoas a conhecer a história de Amélie Boudet e também divulgá-las em suas casas espíritas mas eu vou deixar com o meu nome dela Nilzete Nilzete um abraço para você vou deixar uma sugestão para você e para todos que estão nos ouvindo cada um na sua casa espírita lembre hoje na casa espírita que hoje é uma data em que nós podemos lembrar em especial de Amélie Boudet e que possamos todos fazermos uma espécie de campanha na própria casa espírita em torno do estudo do papel de Amélie Boudet na preservação da pureza do espiritismo a Edna do Valqueira aprendemos muito com a Amélie Kardec um grande exemplo um grande abraço a todos nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou passar a palavra aos debatedores para as razões finais nas conclusões sobre o tema de hoje o programa de hoje Amélie Boudet e o papel da mulher no desenvolvimento da doutrina espírita Denise que possamos agradecer esse espírito que foi que tem sido um exemplo para todos nós de foco e de continuidade que às vezes a gente encontra alguns obstáculos na vida e a gente como o Nádia colocou elas aos 70 anos poderia ter parado ter desistido e no entanto ela tinha noção do que ela precisava fazer somos muito gratos a esse espírito Marcos nossa homenagem a Amélie Boudet a todas as mulheres que trabalharam para o advento do espiritismo aquelas que deram continuidade na sequência histórica do movimento espírita porque sem elas de fato nós não teríamos esse espiritismo agora percorrendo todos os cantos aí do mundo as que foram médiums as que foram escritoras as que ergueram instituições tantas e tantas pelo nosso Brasil e o mundo afora e que entendamos que vamos aqui repisar bem isso que os direitos entre homens e mulheres são iguais Nádia pois é lembrando Amélie Boudet que é uma lembrança sempre não só estimulante mas muito confortadora para todos nós como uma espécie de modelo a seguirmos de fidelidade à doutrina espírita e de consciência desperta para a missão que a trouxe aqui ela não se desviou em nenhum momento desenvolveu as duas asas do sentimento e do intelecto e acompanhou o seu amado esposo até o final e ainda deu sequência aquilo que ele já tinha deixado como proposta na revista espírita no planejamento para a continuidade então ela continuou deu continuidade à obra de Kardec e esse é um motivo de júbilo para nós e se agora pudéssemos todos neste instante envolvermos e enviarmos para a nossa querida Amélie Boudet um espírito tão caro ao nosso coração as vibrações de gratidão por muito que nos deixou e que nos tem dado como exemplo aqui pelo nosso facebook o Eduardo Araújo ele diz que a mulher nos concede seu ventre acolhedor como uma casa e o seu leite como nosso primeiro alimento no começo da vida é o Eduardo Araújo que é o apresentador do programa de segunda-feira e ele já diz o tema aqui do próximo programa sobrevivência e mortalidade da alma uma homenagem ao lançamento do livro do nosso querido amigo Gerson Simões Monteiro cujo título é a vitória da vida aliás ele esteve por aqui e quando nós falamos do Boa Nova eu lembrei de dizer que era o livro de cabeceira do nosso querido irmão amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa debate na Rio com a homenagem a mulher desejando a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa debate na Rio Rádio Rio de Janeiro